Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito, como é bonito ouvir teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amados e amadas de Deus. Estamos chegando no segundo domingo do advento, agora 6 de dezembro, segundo domingo do advento. E a palavra de Deus nos convida a preparar os caminhos do Senhor que se compraz em vir até nós a ficar conosco. Muito bem, precisamos então abrir-lhe os ouvidos, precisamos então abrir-lhe o nosso coração, dar-lhe ouvidos. O Senhor não tarda, o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, pois não deseja que alguém se perca de forma alguma. Quer que todos venham a converter-se, quer que todos se voltem para Ele. Esforcemos-nos, portanto, irmãos e irmãs, para que Ele nos encontre numa vida irrepreensível e em paz. Foi assim que João Batista aparece no deserto, pregando um batismo de conversão, de perdão dos pecados. Todos iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e eram batizados por João lá no Rio Jordão. João pregava dizendo, olha, eu batizo vocês com água, meu batismo é com água, mas depois de mim vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo. Se referindo então a Jesus, Jesus nos comunica o seu Espírito, olha que maravilha. Jesus nos unge, nos comunica o seu Espírito, o Espírito que o habita, o Espírito do Pai, Espírito da obediência, Espírito do discernimento, Espírito da comunhão, do comprometimento, do compromisso, Espírito de fortaleza, Espírito do temor de Deus, Espírito do amor do Pai. Espírito que transforma pela raiz, as nossas relações, para que tenhamos atitudes sempre mais coerentes e convincentes, como continuadores do Cristo Jesus, seus discípulos e discípulas de todos os tempos. Somos enviados a preparar o caminho ou criar possibilidades que as pessoas conheçam cada vez mais, cada vez melhor a Jesus e com ele se comprometam. É assim que se forma o novo povo de Deus, segundo o Domingo do Advento, que seja um tempo rico, um tempo de profunda transformação, que colhamos muitos frutos em preparação para a celebração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. E sintam-se sempre convidados, bem-vindos ao Convento Santuário da Senhora das Alegrias, a Senhora da Penha, aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Bom domingo, segundo o Domingo do Advento e feliz preparação para o Santo Natal. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Alegrias, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, vos mostre sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar amoroso, misericordioso, vos dê a paz e todo o bem, que o Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.